Por este mundo Aquele cheiro eu tento nem lembrar Mas está difícil cada dia que passa Acho mais graça, acho que me vou render Por mais que diga que não, que me dá um coração Eu cá só penso nela Por mais que tente esconder, que faça para esquecer Eu cá só penso nela E eu tento até disfarçar, para outras ficam a olhar Mas eu cá só penso nela Talvez seja feitiço, ou até um enguiço Mas eu cá só penso nela Mulheres linhas, por aí eu encontrei Mas por nenhuma podem crer, me encantei Mas há uma que é bem mais forte que eu No meu mundo apareceu e eu não sei o que fazer Aquela boca eu tento ignorar Aquela voz eu tento nem lembrar Mas está difícil cada dia que passa Acho mais graça, acho que me vou render Por mais que diga que não, que me dá um coração Eu cá só penso nela Por mais que tente esconder, que faça para esquecer Eu cá só penso nela E eu tento até disfarçar, para outras ficam a olhar Mas eu cá só penso nela Talvez seja feitiço, ou até um enguiço Mas eu cá só penso nela Por mais que diga que não, que me dá um coração Eu cá só penso nela Eu cá só penso nela Por mais que tente esconder, que faça para esquecer Eu cá só penso nela Eu tento até disfarçar, para outras ficam a olhar Mas eu cá só penso nela Talvez seja feitiço, ou até um enguiço Mas eu cá só penso nela Talvez seja feitiço, ou até um enguiço Mas eu cá só penso nela